Uma mulher de 31 anos foi presa por tráfico de drogas. Isso aconteceu ontem à noite no bairro São Bernardo, ocorrência também aqui de Juiz de Fora. De acordo com a polícia militar, o local em que a suspeita estava já era conhecido pelo tráfico de drogas. Os militares flagraram a mulher no momento em que ela vendia entorpecentes para os usuários e a suspeita tentou fugir assim que viu os policiais, mas eles conseguiram alcançar e prender a mulher. Na bolsa dela, a PM encontrou 67 pedras de craque, também 335 reais de dinheiro, tinha uma faca, um celular, tinha uma lanterna dentro da bolsa dela também, viu? A suspeita foi presa e foi levada para a delegacia junto com todo o material que foi apreendido.